Acompanhe agora o Rugby Feminino, um excelente trabalho, um trabalho muito profissional que ocorre em Jacareí. Acompanhe. Galera do Esporte 10, estou aqui com o Matias, ele que é treinador do Rugby Feminino de Jacareí e vai falar para a gente, contar um pouquinho da história desse time que já traz muitas conquistas e tem sido uma grande atração. Matias, é com você. Estou aqui para falar um pouco do Rugby Feminino de Jacareí. As meninas são um orgulho para a gente, ter um time feminino aqui em Jacareí. Não são todos os clubes do Brasil que têm essa oportunidade de ter um time feminino, então é uma coisa muito legal para a gente aqui. Elas estão focadas esse ano para conseguir bastante título para a cidade. Faz quatro anos que elas têm time de rugby aqui em Jacareí e tem sido bem bacana para a gente. As conquistas desse time, Matias? Então, elas são campeãs do torneio Pelicanas, né? Tem participado do Campeonato Brasileiro, participado do Circuito Paulista. Então, esses campeonatos são bem importantes para a gente. A gente não tem muitos títulos a nível nacional, mas tem participado de todos os campeonatos. E é um time novo, né? Quanto tempo ele tem? Tem quatro anos, mas como o Rugby no Brasil tem essa dificuldade de manter um elenco, então está sempre renovando, né? Elas não ganham dinheiro com o Rugby ainda, então chega uma idade que elas precisam sair para trabalhar, estudar. Então, tem rodado muito o grupo. Legal. Matias, conta para a gente também com relação aos treinos. Os treinos acontecem aqui? Acontecem aqui no Espaço Beira Rio, né? Que fala a famosa praia. Sim. É, toda segunda e quarta, das 18h às 20h. E se houver interesse de alguém participar desse time de rugby? Então, é só vir aqui, aparecer para treinar com roupa de ginástica, descalço, pode ser, e vir treinar com a gente aí. Gostou? Gostou, fica, faz um cadastrinho, preenche uma fichinha e já era, vamos jogar. Vai se tornar também mais um atleta do rugby. Vai se tornar mais um atleta de acarinha. E o time, com certeza, carece de talentos, né? Com certeza, carece de talentos. A gente faz clínicas nas escolas, faz convites individuais em shoppings, na rua. Então, tem um lado do esporte, pode vir para cá que a gente vai aceitar de braços abertos. A partir de que idade, Matias? Aqui elas treinam a partir dos 15, 16 anos. E abaixo dos 15, 16 anos, a gente também tem treino no campo do balneário, quarta-feira de manhã, às 9 e meia da manhã. E quarta-feira de tarde, às 15 e 30 da tarde. Então, se você for menina e tem menos de 15 anos, treina lá no balneário com os meninos, junto, misturado. E se tiver mais de 15 anos, treina aqui com as meninas aqui na Praia. Beleza, Matias. Então, venha para o rugby, você também. Venha para a gente, treinar com a gente. Valeu. Parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigado. Sucesso. Valeu. Galera, no Esporte 10, estou aqui com o Edis, ele que é gestor do rugby aqui em Jacareí. E vai contar um pouquinho dessa história do rugby, de tudo que tem conquistado. E hoje a gente está acompanhando o treino especificamente aí das meninas, né? Edis, é com você. Em Jacareí, o rugby vem ganhando cada dia, cada ano, força. Hoje a gente tem equipes desde menores de 7 anos até a equipe principal, a equipe adulta. São nove categorias e hoje é um prazer estar recebendo vocês aí no treino da equipe feminina, que é um grande trabalho que a gente faz, é um trabalho que vem crescendo bastante também. E é uma categoria que é dividida entre menores de 18 anos e maiores de 18 anos. Então fica o convite para as meninas que queiram, das diferentes idades, estarem participando toda segunda e quarta, das 6 às 8 da noite, aqui no Prainha Espaço Liberdade, em Jacareí. O rugby aqui em Jacareí, ele tem quantos anos? Ele tem 10 anos. Ele começou em 2013 na faculdade Univap, eu fiz uma faculdade lá e percebi o potencial que tinha pelos alunos do colégio técnico. Eram meninos menores de 15 anos que começaram o rugby. E desde então foi agregando mais adeptos, mais praticantes, pessoas fora do colégio. E isso forçou que a gente saísse da escola e alcançasse um público maior. Vale lembrar que o rugby de Jacareí já forneceu e fornece vários jogadores para a seleção principal, a seleção brasileira. Exatamente. Vários atletas para a seleção de diversas categorias, inclusive uma menina da nossa equipe, a Letícia Medeiros, também. Contempla e participa da seleção brasileira feminina que tem hoje um potencial competitivo melhor do que os masculinos. É nove vezes campeã sul-americana seguido de todos os sul-americanos que existiram. As garotas brasileiras ganharam todos e hoje é uma seleção permanente no circuito mundial de rugby. Participando de várias etapas, é um trabalho que está de parabéns das meninas. É gratificante, né? É muito gratificante ver essas meninas tendo essas oportunidades de viajar, jogarem com as melhores do mundo. E com certeza vão representar bem o Brasil no momento olímpico em 2016 no Rio. Parabéns, Andes, pelo seu trabalho e pelo trabalho da sua equipe, viu? Parabéns ao programa também. É um prazer recebê-los. Obrigado pela divulgação. Grande abraço. Valeu, sucesso. Valeu. Parabéns, Andes, pelo seu trabalho e pelo seu trabalho e pelo seu trabalho.